O que é o Criptomoedas? Criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Criptomoedas. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vamos para o vídeo. Hoje vamos falar a respeito daquele assunto que todo mundo que trabalha com criptomoedas odeia, ou pelo menos grande parte, que é a regulamentação do Bitcoin aqui em terras tupiniquês. Bom, depois de anos de espera, o deputado federal Expedito Neto apresentou à Câmara dos Deputados seu parecer com relação ao PL 2303-2015, de autoria do deputado federal Auro Ribeiro, e que pede a regulamentação das criptomoedas no Brasil. Em seu parecer, depois de analisar as diferentes emendas propostas ao PL, ele propôs um substitutivo ao PL original e que, entre outros, pretende proibir que pagamentos de bens e serviços sejam feitos por meio de tokens. É, sim, é um absurdo gigantesco. E o parecer desse engravatado aí não traz qualquer tipo de menção a normas ou condutas para o mercado de criptomoedas, nem tão pouca normativas para o crescente mercado de finanças descentralizados, ou os DeFis, ou, enfim, os tokens não fungíveis, os NFTs, que podem ou não ser a representação digital de um item físico. E ele havia declarado em 2019, quando foi eleito novamente relator do PL, que, ao invés de criminalizar o comércio de criptomoedas, buscaria emitir um relatório que regulamenta aspectos do setor, liberaria as criptomoedas no Brasil, oferecendo proteção aos investidores. Mas não foi bem isso que foi apresentado, não é mesmo, senhor deputado? Quero te garantir que nós tivemos um amadurecimento do mandato passado. Eu acho, inclusive, que o tema teve um amadurecimento. Pode ter certeza que vamos criar um relatório moderno. Essa questão de proibir ou excluir vocês de trabalhar em nosso país não existe. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente não precisa da bênção do Estado para fazer qualquer coisa. A gente pode comprar Bitcoin, vender Bitcoin, sem necessidade nenhuma do Estado. Então, pessoa física, você aí, você consegue, até certo ponto, dependendo do capital que você movimenta, trabalhar sem nenhuma interferência do Estado. Mas a grande questão é o empreendedor. É o cara que, muitas vezes, ele tem uma empresa e ele quer trabalhar com criptomoedas. Muitos investidores, inclusive institucionais, não entraram nas criptas justamente por falta de regulamentação. Então, eu sou a favor de regulamentação? Não, eu não sou. Quem trabalha com criptomoedas, normalmente, também não é a favor de regulamentação, regulação, autorregulação, nada, 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 nada. A gente escolheu trabalhar com criptomoedas porque vimos nela um potencial maior do que todas as outras possibilidades de investimento que vemos por aí no mercado tradicional e porque, em alguns momentos, existe a questão do distanciamento do Estado. Então, a partir do momento que você para de utilizar uma moeda estatal para utilizar uma moeda descentralizada, você não deve mais nada ao Estado. Claro que ele vai falar para você, ó, não, você tem que pagar imposto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que, obviamente, não faz o menor sentido qualquer tipo de alegação como essa, mas não entenda que eu estou falando para você, ó, sonega imposto, não é nada disso, tá? Eu não posso falar um negócio desse, mesmo se eu quisesse, mesmo se eu sonegasse. Enfim, a questão é que ficou muito estranha essa história toda. Primeiro ia liberar, depois começou a proibir. Assim, a gente não precisa do Estado, mas quando ele decide se meter, ele piora a situação toda? Realmente é algo degradante isso daí, é uma vergonha gigantesca que os deputados e todos os políticos envolvidos que concordam com isso estão passando. Só que, assim, entre eles, né, há uma certa classe, há uma certa imagem de que eles estão fazendo a coisa certa e tudo mais, mas todo mundo sabe aí que não é assim que a coisa funciona, mas para quem entende como o mercado das criptomoedas funciona, para quem entende o parâmetro a nível mundial, o panorama, aliás, de como as coisas estão rolando, eles veem que a gente consegue enxergar que esses caras estão só passando vergonha, estão enxugando gelo, estão gerando lâmpada e qualquer outra expressão aí que represente coisas inúteis, tá? Então, eles estão pegando o dinheiro dos nossos impostos para promover leis, regras e determinações para cobrar mais impostos ainda e nesse meio caminho eles deveriam dar uma ajuda aí na regulamentação e tal e ainda assim não estão ajudando em nada. Então, é uma vergonha terrível, meus amigos. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário. Até mais!